Você tá em casa agora nesse domingo, vem pra cá, vem pra cá, não sabe o que fazer, não sabe como é que vai almoçar, vem pro restaurante do Nego. Olha só a variedade de saladas, aqui tem pratos quentes, hoje domingo com as mais variadas e incríveis carnes. Hoje você vai aproveitar, tem marreco recheado, tem costela na brasa, o que você imaginar hoje, você vai poder saborear aqui no restaurante do Nego, porque definitivamente aqui é a melhor opção, Nego. É isso aí pessoal, mais bem 10, venha almoçar, venha conhecer melhor o restaurante do Nego, você sabe do que nós estamos falando, aqui você tem, além da qualidade dos alimentos, você tem um ambiente que vai agradar você, com a sua família, a gente procura assim deixar tudo no melhor possível, tem um amplo espaço, tem uma varanda, temos amplo estacionamento, nós temos assim lugar pra todos aqui. Aqui tem espaço quentes pras crianças. Tem espaço quentes pras crianças também, né, e ela tem uma menina que cuida também, e temos aí a minha família aqui junto, ajudando. É tradição. Trabalho com minha família para servir a sua, vamos dizer assim, né, e meus funcionários, a minha equipe, se tornou-se uma grande família, agradeço toda a minha equipe, se dedica muito, né, com tudo, muito respeito aos nossos clientes, E nós contamos com teleprega, contamos com orçamentos, com vários salões de festa, você pode fazer a sua reserva também, né, então você fica a seu critério, aqui o cliente manda, aqui nós vamos fazer o que o cliente é pedir, vamos agradar o gosto do cliente. Vem pra cá porque hoje é domingo e hoje aqui você vai comer muito bem, porque aqui é Restaurante do Nego, a melhor opção, vem pro Restaurante do Nego.